O que é o nome completo? Juliano Oliveira Schneider Juliano, tu vem sempre pescar aqui nessa área aqui? Todo dia de manhã cedo eu venho pescar E o que tu tens encontrado de peixe aí? Bagre, tainha, robalo, cará, um monte de espécie de peixe, mas eles estão poluindo muito nosso rio aqui E não sei até quando tempo que nós vamos pegar peixe aqui, porque cada vez está diminuindo mais Tu acha que se não tivesse poluição, o que tu acha que ia melhorar aí não? Ah, ia melhorar sim senhor, 100% Com certeza ia ter bem mais peixe do que tem hoje O que tu acha que as autoridades devem fazer? Tratar o esgoto, ou então arrumar um jeito para não soltar ele dentro do rio Porque senão daqui 10 anos a minha filha não vai poder comer um peixe de um rio desse aqui Que é até um pecado, porque olha só que boniteza que é isso aí Daí a pessoa não poder pescar um peixinho Muitas pessoas gostam de comer peixe, tem gente que não gosta, mas a situação é essa aí A poluição na beira do rio, os lixos na beira do rio Que a própria população joga também, que é falta de respeito para a natureza Mas eles não estão nem aí, isso aí é... E o governo mesmo daqui não se fala, porque olha lá Aquilo lá é coisa de estar despejando dentro de um rio desse aqui com essa quantidade de peixe que tem aí Tu acha que se tivesse o rio limpo, condições de pescar, muito mais pessoas viriam Para se divertir e também para comer algum peixinho, né? Com certeza, tem muitas pessoas que passam aqui, eu estou pescando e se assim O seu porco, tu vai comer peixe desse rio aí poluído Muitas pessoas, não é uma nem duas, é várias pessoas que passam aí e falam isso pra mim Quando esse peixe aí, esse rio é poluído, eu digo, minha senhora O rio até pode estar sendo poluído, mas ele não foi poluído ainda totalmente Porque senão não existiria mais peixe que dentro do rio E de repente as pessoas que reclamam são aquelas mesmas que sujam, né? Ah, com certeza, deve ser, né? Joga o lixo na beira do rio, uma sacolinha aqui, uma sacolinha ali Quando vê, está essa lixarada aí, que se passar na beira desse rio aqui de fora a fora Na margem do rio até na altura do asfalto é uma vergonha, é lixo ali em cima de lixo O que tu queria que fosse feito aí? Com certeza a melhoria do esgoto e uma geral na beira desse rio, né? Nem que a comunidade se reunisse, porque tem muitas pessoas que são a pró pelo rio E não pela poluição, então se fizer uma divulgação, alguma coisa Eu tenho certeza que muitas pessoas vão colaborar e vão ajudar a limpar a beira do rio Se fizer um mutirão, alguma coisa, e principalmente o esgoto no governo, né? Eu fui embora, faz dez anos que eu não vinha para essa região É... E eu passava aqui, faz oito meses que eu voltei Eu pensava que esse rio estava morto? Não, não tem muito peixe aí Eu dei tarrafada daqui, ó Eu pensava que esse rio estava morto, né? Ele chegou dez minutos antes, tudo esse peixe que está aqui, ó Eu peguei três tarrafadas, mas na primeira, pegou uns 25 agarradas É que tudo em tarrafa, até eu passei para... Esse cara está rafiando aqui Te admirasse de ver o peixe aí? Adivirei por quê? Um rio desse aí, parecia que... Olha aí, a beirada tudo suja, tudo cheio de sofá Esses dias eu passei e estava cheio de sofá, de coisarada E agora tem peixe aí, ó O que tu achou agora de ver esse peixe aí? É que tem Tem vida ainda, né? Tem recuperação esse rio Tem É só preservar, continuar preservando, né? É... Recuperar ele de novo, para acabar com esse esgoto na beirada Isso aí, ó Servia para muito turista até andar aqui de barco A garrafa daqui de pegar vinte e duas Vinte e duas, tá aí uma garrafa daqui Olha que bonito Testudo, isso aí chamava o cara testudo É, o cara branco, é